Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês no meu canal E ontem É, ontem Eu acordei, de manhã Eu acordei ruim Do pescoço Aí na hora que eu acordei piorou mais ainda Aí eu não fui pra escola Eu fui no médico, aí Olha o que eu tive que colocar Eu acordei de um vídeo Eu acordei mais Lá человек Ele tem mais Eu acordei bem Eu acordei de preta Abas Cara, isso é uma lei Isso é uma lei É, eu tô assim, desculpem, não tá trazendo muitos vídeos aqui no canal, e é isso, tô assim, deixa o like, compartilha esse vídeo com sua amiga, se inscreva-se no canal, e um abraço, e tchau!